Fala galera da Undeclock, André Limas aqui para poder falar um pouquinho sobre o domingo da NFL, semana número 9. Lembrando que não vou falar sobre Sunday Night porque o Sunday Night está acontecendo neste exato momento, está rolando o jogo, então não vou falar sobre esta partida. Mas vamos falar sobre o primeiro jogo deste domingo, Atlanta Falcons 27-21 Dallas Cowboys. Um jogo onde Dak Prescott não fez uma boa partida de novo. Erro de leitura, tomada de decisão ruim. Cara, o jogo terrestre também não ajuda, não tem running back, não dá para falar que o Dudu é o running back número 1 para a NFL. Ele pode ser até o running back número 2, mas o time do Dallas Cowboys precisa do running back para ter auxílio nesse jogo terrestre. Para poder ajudar o Dak Prescott, para poder fazer com que esse ataque ande. Porque assim, não tem condições. E para completar o Dak Prescott ainda saiu lesionado, tá? A gente tem que lembrar isso. Ele saiu, pelo que eu li, problema no tendão. E entrou Cooper Rush, que também não tem condições nenhuma de ser quarterback starter na NFL. Ele entrou só para quebrar um galho. Até passou para TD no final do jogo, mas não tinha mais tempo de reação. E do outro lado, a gente tem o Kirk Cousins, que teve um jogo bem sólido. Foi um jogo relativamente bom. Mas o nome principal desse ataque foi o Bidjan Robinson, que chamou muita atenção. Cara, o time do Falcons, ele vai vencendo, vai vencendo. Tá naquela mescla entre convencer e não convencer, né? Tá na linha tênue entre esses dois. Tem partida que convence, tem partida que não convence. Essa partida até convenceu, até que jogou legal, mas do outro lado tinha um Dallas Cowboys problemático. O Mike McCarty provavelmente não vai continuar para a próxima temporada. É incrível os problemas que tem de comando. É um time desorganizado. A gente viu um TD do Mooney com três caras perdidos na marcação, sabe? Parece que esse time não treina. E quando treina, é treino soft. Cara, é terrível, sabe? É terrível. Mas vambora, vamos falar sobre o próximo jogo. E antes de falar sobre o próximo jogo, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar com todos aqueles que você conhece. Não só este vídeo, mas todo o conteúdo do On The Clock. E vire membro também, tá? Próximo jogo, Denver Broncos 10. Baltimore Ravens 41. Outro jogo perfeito na carreira de Lamar Jackson. Vocês pensaram que eu ia falar outro jogo bom, mas foi uma partida perfeita, rating perfeito. Se tem rating perfeito, não tem o que criticar. Ah, mas ele errou três passos na partida. Tudo bem. Mas o rating foi perfeito. Ele foi perfeito no jogo. Ele literalmente fez tudo certo. E claro, quando você tem um Derek Henry, você não precisa de muita coisa, né? O Derek Henry, que fez o seu centésimo e o seu centésimo primeiro tênis na sua carreira. Novamente, corre até cansar. Ajuda esse ataque a funcionar. Zay Flowers também tem uma partida memorável. Passando de 100 jardas. E do outro lado, a gente tem o Denver Broncos. Que, cara... Hoje até a defesa foi um problema, né? Claro, enfrentou um time forte, enfrentou um time que esperava se perder, esperava ter uma derrota, mas foi totalmente dominado. Tanto ofensivamente quanto defensivamente. O Bonitos também não conseguiu fazer muita coisa. E é isso, né? A gente vê um Baltimore Ravens cada vez mais forte, cada vez mais preparado pra levar essa vaguinha da EFC para o Super Bowl. Claro, em sistemas defensivos, precisa... Em termos defensivos, desculpa, precisa de alguns ajustes, precisa de algumas melhores. Mas ainda assim, teve hoje um jogo bem sólido defensivamente. Vamos ver durante as próximas semanas. Dito isso tudo, o próximo jogo, Miami Dolphins 27, Buffalo Bills 30. Um jogo cujo o time de Buffalo vence com um chute de Bass, faltando 5 segundos pra terminar. Cara, é incrível como esse time de Buffalo, ele vem jogando bem, vem tendo seus momentos, mas do outro lado a gente tem um time de Miami que claramente precisa do Tua. A renovação, ela faz sentido, mesmo com a lesão, mesmo ele tendo seu problema de concussão, ele jogou bem. De novo, ele jogou bem na semana passada, perdeu, mas jogou bem. Não significa que quando você perde, você tem que jogar mal. E hoje ele de novo joga bem, de novo ele faz uma partida boa, de novo ele faz uma partida sólida. Mas, do outro lado a gente tem o Josh Allen que tá tendo uma temporada excepcional, uma temporada que muitos dizem de MVP. Claramente é o líder nessa disputa de MVP, ao lado do Lamar Jackson, e eu coloco também o Derek Henry. E a defesa de Buffalo tá bem encaixada. O jogo terrestre tá funcionando, é um time que tem o equilíbrio que precisava pra vencer. Vencer. E quando eu digo vencer, não é vencer jogo de temporada regular. É vencer nos playoffs, é sonhar com o Super Bowl, é sonhar em vencer o Super Bowl. E esse time tá começando a ter esse equilíbrio. Na verdade ele já tem, né? A gente vê o jogo terrestre funcionando muito bem. E do outro lado a gente vê o Miami Dolphins que... Os problemas que teve sem o Tua... Rebatem atualmente. E quando eu digo os problemas são as derrotas. Esse time poderia muito bem tá brigando ali com o Buffalo Bills, a liderança da divisão. Mas, sofreu e nessa partida mostrou muito isso. A gente viu os dois times jogando bem e claramente foi aquela partida onde quem tivesse a última posse venceria. E pro azar do Miami Dolphins, quem teve a última posse foi o time de Buffalo que vence a partida novamente com o chute de Taylor Bass, faltando 5 segundos. Lembrando que Taylor Bass, ele errou um extra point nessa partida, tá? Bom, próximo jogo, New Orleans Saints 22. Carolina Panthers 23, um jogo onde Carolina Panthers vence. O Bryce Young não teve um dos melhores jogos da sua carreira. Mas teve um jogo também muito sólido, teve um jogo ok. Cara, a gente tem que lembrar que o Chuba Hubbard correu bem também. Foi um jogo interessante, é... Assim... Para os padrões do Carolina Panthers, que vem sofrendo bastante, não só nessa temporada, mas nos últimos anos. Foi um jogo interessante. Do outro lado, a gente tem o New Orleans Saints sofrendo pouco. A gente vê um Derek Carr voltando de lesão. Ele claramente sofreu por conta disso. Inclusive em um dos passes. Ele acaba soltando a bola no Chris Olav. Que o Chris Olav, ele toma um hit e sai com concussão. Ele não protege seu recebedor no meio do campo. Isso é um problema. O Derek Carr precisa proteger seu recebedor. É... Porque... Senão ele não vai jogar com absolutamente... Eita... Ele não vai jogar com absolutamente ninguém. Quase que não sai. Mas assim, cara... É interessante ver... O quão esse jogo foi ruim. É isso. Os dois times jogaram muito mal e venceu o menos pior dentro dessa partida, tá? O Alvin Kamara correu para quase 30 jardas porque o ataque não estava operante no jogo aéreo. Quando seu running back ele corre quase 30 vezes... Ou é porque você está dominando o seu adversário no jogo terrestre. E você quer jogar de maneira física. Ou simplesmente seu jogo aéreo não está rendendo. E esse foi o caso nessa partida. O Derek Carr não jogou absolutamente nada. Foi uma partida bem ruim no Derek Carr. É... Bom... Dito isso... Vamos para o próximo jogo. Las Vegas Raiders 24. Cincinnati Bengals 41. Eu iria aqui falar que a defesa do Cincinnati Bengals jogou bem. Mas eu estaria mentindo para vocês. Porque, na verdade, quem jogou muito mal foi esse ataque do Derek Dix. Que semana após semana vem sendo uma decepção, né? O Gardner Mitchell também é outro cara que não tem condições de ser starter na NFL. É um cara que, claro, tem aquela... A gente pode brincar, pode rir do estilo dele. Curtir aquele jeito doidão. Mas, em termos de futebol americano, em termos de produção, em termos de bola mesmo. É um cara que não tem tantas condições assim. É... É uma pena, né? O time do Raiders precisa encontrar um quarterback no draft. Ou, pelo menos, na free agent. Um cara que... É... Traga uma solidez ofensiva. Do outro lado, a gente tem o Cincinnati Bengals. Com o Joe Burrow passando para 5 TDs. É a sua... Ele iguala, na verdade, a melhor marca da sua carreira. Que foi exatamente um jogo com 5 TDs. A gente viu também um Chase Brown fazendo um jogo histórico para si. Passando de mais de 100 jardas. É... Também fazendo, acho que foram duas corridas para TDs, se não me engano. E assim, cara... Foi um jogo interessante. Foi um jogo bom para o time do Cincinnati Bengals. Para o time do Raiders, foi mais um jogo lamentável. Bom, próximo jogo. Los Angeles Chargers, 27. 10. Cleveland Browns. Cara... O time do Chargers é interessante. Porque, assim... Para quem... É... É torcedor. Para quem... É... Assiste casualmente futebol americano. É um time chato de se assistir. É um time muito pragmático. É um time que... Você não vai parar para ficar assistindo semana após semana. Porque não tem tanta graça. Para quem é técnico do time. Ou para quem quer aprender a ser coach. Né? Ser técnico. Entender sobre gerenciamento de jogo. É o time perfeito para você fazer isso. É o time perfeito para você estudar. É o time perfeito para você entender como dominar um adversário. É um time muito físico. É um time que sabe o momento onde correr. O momento onde passar. O momento onde a defesa tem que ser agressiva. E o momento onde a defesa tem que ser soft. É o equilíbrio perfeito. E é por isso que esse time vence. Não é tão falado. Porque, como eu falei... Não é agradável para quem assiste casualmente. Para quem não quer estudar para ser coach. Mas, para quem quer, tem que estudar esse time. Tem que ver como o Harbaugh domina em termos de futebol americano. É um old school futebol. É um time que joga da maneira simples no feijão com arroz. E vence. E, cara, eles dominaram o Cleveland Browns. Tanto ofensivamente quanto defensivamente. O James Winston não conseguiu fazer absolutamente nada no jogo. Ofensivamente, a defesa do time do Browns foi dominado em termos de bots mesmo. Na verdade, nas trincheiras, né? O bots do time do Browns, de Cleveland, não conseguiu fazer absolutamente nada nesse jogo. Então, assim, dominou da maneira correta. Dominou onde deveria dominar. E consegue vencer. Consegue trazer a vitória para Los Angeles com uma certa tranquilidade. Bom, dito isso, vamos para o próximo jogo. Comendas, 27, 22, New York Giants. Comendas vence pela segunda vez na temporada o New York Giants. O Comendas que conseguiu fazer um jogo também pragmático, vamos dizer assim. O time do New York Giants é um time que perde para si mesmo. Já começa por aí. O Comendas nem fez força para ver se essa partida... O Giants, ele teve fumble. O Daniel Jones sofre com turnovers. E quando eu digo turnovers, é fumble de si mesmo. Snap errado. Cara, uma sequência de erros, erros defensivos. E aí, do outro lado, a gente tem um Comendas que jogou... Por, assim... Para vencer. Somente isso. Não jogou para fazer um lindo futebol americano. No tanto que o placar mostra isso. O Jamie Daniels teve uma partida ok, teve uma partida normal, teve uma partida sem nada mirabolante. E é isso. Foi um jogo onde não tem muita coisa para falar. Basicamente é isso. E o New York Giants, ele precisa de reforço em todos os setores. É incrível. O Daniel Jones, ele não fez uma partida ruim. Eu falei sobre turnovers, mas no caso foi fumble. Mas, assim, ele não fez uma partida ruim. Se você olhar friamente, ele não fez um jogo ruim. O problema é que ele não tem recebedores. Tem um monte de dropadores. É por isso que ele busca o Malick Neighbors quase sempre. É por isso que o Malick Neighbors virou o adversário número 1 desse time. E naturalmente viraria por conta da sua qualidade. E porque ele mostrou que ser um adversário número 1 em LSU iria ser na NFL. Mas é muito discrepante a diferença dele para os outros recebedores. Que são caras que poderiam render muito mais. Poderiam ser recebedores que poderiam ajudar o Daniel Jones. Mas não consegue. É muito complicado, cara. É muito problemático esse time. E aí, bom. Nós vamos para o próximo jogo. Entre New England Patriots 17, 20 Tennessee Titans. Um jogo que foi para o overtime. E, cara. Eu tenho que fechar os olhos. E pensar no que eu vou dizer sobre essa linha ofensiva do New England Patriots. Porque ela é terrível. Ela é péssima. Ela bota o Drake May em situações onde ela não poderia colocar. Assim. É uma coisa que é... Dentro do próprio time. A linha ofensiva defende o seu quarterback como se eles defendessem a sua mãe, o seu pai, o seu filho, o seu irmão. Como se fosse alguém da sua família que você defendesse a qualquer custo. A literalmente qualquer custo. Se você jogasse na frente do cara, ali está passando o carro. Você vai se jogar na frente dele. Na frente do carro, no caso, né. Para defender o teu quarterback. E, cara. Eles simplesmente jogam. Os jogadores de defesa em cima do Drake May. Eles não conseguem bloquear. Eles não conseguem ter técnica de bloqueio. Eles simplesmente são falhos. Nulos. Terríveis. Péssimos. É um negócio bizarro. Como esses caras jogam. Cara. E assim, o Drake May ainda consegue render. Ele consegue fazer algumas coisas interessantes. E o pior. Ele consegue fazer coisas legais. Com a falta de recebedores. Porque esse time também não tem recebedor. Esse time tem um problema no corpo de recebedores. É terrível. É terrível. É terrível. É terrível. Esse time do New England Patriots. E assim. Do outro lado, a gente tem o Tennessee Titans. Que venceu por ser menos pior. É isso. Venceu por ser menos pior. Venceu porque. O mesmo Rudolph jogou. De uma maneira ok também. Não foi lá com aquelas mil maravilhas. E é isso. Basicamente é isso. Venceu quem. Foi menos pior nessa partida. E quem tentou não acabar com a carreira do seu quarterback. Penas isso. Próximo jogo. A gente vai já passar para o segundo horário. Acabaram os jogos do primeiro horário. Chicago Bears 9-29. Arizona Cardinals. Assim. Cara. Um jogo onde a defesa do Cardinals venceu. Caleb Williams. Ele foi sacado seis vezes. Eu até anotei isso. Ele foi sacado seis vezes. Ele foi pressionado o jogo inteiro. Ele foi. Assim. Dominado. O time do Bears. Dominou defensivamente. E foi a defesa do Bears que conseguiu essa vitória. A gente viu um Kyler Murray jogando. De uma maneira sólida. Tá. De uma maneira ok. Não fez lá. Um jogo mirabolante. Como fez por exemplo na semana passada. Também não teve uma partida. Assim. É. Memorável. Também não teve uma partida ruim. Mas é aquele jogo que. Jogou para vencer. Do outro lado enfrentou um adversário com inúmeros problemas. E é isso. Quando você enfrenta um time assim. Você tem que vencer. E você tem que dominar. E foi isso que o Arizona fez. Bom. Próximo jogo. É. Jacksonville de Águas. 23-28 Philadelphia Eagles. Um jogo. Onde. O Philadelphia. Vence. Com. Alguns. Pontos aqui. Que eu vou ter que comentar. E vai demorar um pouquinho. Provavelmente. Mas. Vai ser interessante para vocês. Primeiro ponto. Cara. Como esse time de Jacksonville. Ele se auto sabota. Quando parece que os caras vão vencer. Quando parece que os caras vão conseguir. Uma vitória. Contra um time. Mais forte. O Trevor Lawrence. Ele consegue uma interceptação. Para um lineback. Foi o Nakobo Dean que interceptou. Que eu fiquei assim. Cara. Ok. A marcação estava boa. Sim. A marcação estava boa. Mas faz a leitura progressiva com calma. Não se desespera. E sabe o que que isso significa? Que é problema de comando. Que ele não está sendo lapidado. Que não houve lapidação. Que a comissão de Doug Peterson. Falhou. A comissão do Doug Peterson falhou. E o Doug Peterson falhou. E é isso. E não pode voltar para a próxima temporada. Tem que mudar. Se você renova com o Trevor Lawrence. E você acha que o Trevor Lawrence é seu quarterback. Cara. Você tem que mudar essa comissão técnica. Porque não pode acontecer o que aconteceu nesse jogo. E aí do outro lado a gente tem. Um time de Philadelphia. Que assim. Novamente. O Sacon Barclay tem um jogo memorável. Novamente o Sacon Barclay lidera esse ataque. Claro. O Johnny Hurts teve uma partida boa. Teve uma partida também legal. Mas o suporte do jogo terrestre com o Sacon Barclay. Que faz esse time vencer. E isso é muito interessante. Ah, mas o Sacon Barclay não teve TD. Tudo bem. Mas existe uma coisa chamada progressão. E progressão é muito importante. Porque progressão é o que te faz pontuar. Se você não progredir pelo campo. Se o seu ataque não começar a andar pelo campo. E ter as chamadas corretas. E seu time jogar com os playmakers durante esses momentos também. Você não vai conseguir vencer. É isso. E é isso que o Sirianne entendeu. E está fazendo. Porque no início da temporada. Ele não estava dando tantas carregadas para o Sacon Barclay. E ele entendeu que ele precisa do Sacon Barclay. O Sacon Barclay foi contratado para ser o running back número 1. E ajudar no jogo terrestre. Fazendo uma analogia do outro lado da conferência. A gente tem lá o Derek Henry. Ele foi contratado para fazer isso com o Lamar Jackson. E está fazendo. E é por isso que o ataque do Ravens rende muito. E o ataque do Philadelphia precisa render com esse auxílio do Sacon Barclay. E ainda bem que ele entendeu. Ainda bem que o Sirianne começou a entender. E o ataque está sendo mais legal de se assistir. Está tendo seus momentos. A gente está vendo lances legais do Sacon. O Sacon está conseguindo progredir pelo campo. Conseguindo fazer com que esse ataque ande. E consiga jardas importantes. É isso. Bom. Dito isso tudo. A gente vai para o próximo jogo. Onde o Detroit Lions vence por 24 a 14 o Green Bay Packers. Um jogo onde choveu bastante. Um jogo onde o time de Green Bay sofreu com seu próprio campo. Com as suas próprias condições climáticas. Vamos dizer assim. Porque é um time que está acostumado a jogar nessas condições do Lambeau Field. Porque obviamente ele está jogando em casa né. E cara. Assim. Bad snap. Por conta de bola molhada. E campo molhado. E afins. É. E foram assim. Não foi um bad snap. Foram alguns bad snaps. Que causaram turnovers inclusive. Que causaram fumbles. Né. É. Que causaram problemas. Assim. Do outro lado a gente tem um time de Detroit. Que. Novamente tem um jogo terrestre. A. Que se aproveita dessas condições climáticas. Que domina. Esse time de Green Bay. Que domina o jogo como um todo. É. De novo. Jamir Gibbs. E o David Montgomery. Fazendo uma partida excepcional. Essa dupla. Cada semana. Vai mostrando que. Eles. Juntos. São o running back número um. Não existe. Um ser o ruim. E o outro ser o dois. Os dois são o número um. Os dois são chamados. Em determinados momentos do jogo. E executam muito bem aquilo que precisa. Eles. Se combinam. Eles. Se entrelaçam nesse ataque. E eles. Fazem com que esse ataque. Renda. Isso é muito importante. Isso é muito interessante. E claro. O Jared Goff. Teve um jogo. Sólido também. Eu tô falando que todos os quarterbacks tiveram jogos sólidos. Porque ninguém teve aquele jogo. Mirabolante. Ninguém teve aquele jogo. Perfeito. Mas teve aquele jogo. Muito bom. Aquele jogo que. Ele não. Estragou o ataque. Que ele fez o que podia. Que ele coloca a bola. Na mão de seus distribuidores. Encontra o Amon Hassan Brown. Num TD. Num belo TD. Inclusive. É. O Amon Hassan Brown. Inclusive. Fez a comemoração do. Do cara de Incarnate World. Lá. É. Ficando de cabeça pra baixo. No meio do campo. Caindo. E não. Tomou uma flag. Enfim. E aí. Assim. É. Pra descontrair um pouco. Mas. Cara. Como o Green Bay. Se auto sabotou também. Eu falei de Jacksonville. Mas o Green Bay. Também se auto sabotou. E perdeu esse jogo. Quase que pra si mesmo. Isso não tira os méritos. Do time. Do Detroit. Que domina. Ofensivamente. Domina defensivamente. A gente tem o. Nosso querido Brunch. Sendo ejetado. Mas. Isso não. Tirou o brilho do time. De Detroit. E não prejudicou o time. De Detroit. Tá. Dito isso tudo. Uma bela vitória. E vamos para o último jogo. Do segundo horário. E o último jogo. Deste vídeo. Los Angeles Rains 26. Seattle Seahawks 20. O jogo que terminou no overtime. O jogo. Que o último lance. Foi um TD. Do DeMarcus Robinson. Passe. Do Matt Stanford. Matt Stanford e John Smith. Que não jogaram mal. Fizeram uma partida muito boa. Mas. Dois caras que a gente precisa falar. E são dois caras. Da mesma posição. Só que de times diferentes. A gente teve. O Jetson. E Smith. Nidigba. Passando. De 150 jardas. Para ser mais exato. Foram. 180 jardas. E dois TDs. Eu anotei isso. Porque foi um jogo memorável dele. Foi um jogo histórico. Foi um jogo que ele. Mesmo que tenha perdido. Ele vai levar essa bola do jogo para casa. Porque ele. Ele ajudou muito esse ataque. E do outro lado. A gente teve Cooper Cup. Que não teve TD. Mas passou das 100 jardas aéreas. Ajudando o Matt Stanford também. O jogo quase todo. E fazendo com que esse ataque ande. Assim. Foi um jogo. Onde novamente. Os quarterbacks jogaram. Bem. Mas se não fosse por esses dois recebedores. Eles tinham muitos mais problemas. As duas defesas tiveram seus momentos. Mas. Oscilaram também. Bastante. Bastante. Durante essa partida. E é isso. É um jogo que. Cara. Qualquer um dos dois poderia vencer. Qualquer um dos dois times. Poderiam ter vencido. Qualquer um dos dois times. Poderiam ter saído com. Essa vitória. Mas. No final. Quem saiu. Foi o time. De Los Angeles. Até porque o time de Ceará. Arriscou uma quarta descida. E tinha que arriscar aquela quarta descida. Não faz sentido pantear. Cara. Overtime. Vai. Tente. Eu normalmente sou um cara bem conservador. Falando sobre futebol americano. Né. É. Um cara que. Costumo. Tá no meu campo de defesa. Punch. Tá no meio do campo. Punch. A não ser que o meu ataque. Seja muito mais dominante do que a defesa. A não ser que o meu ataque. É. Ele. Esteja. Com condições de conseguir o force down. E as chamadas. Estão funcionando. Para eu conseguir esse force down. Mas. Exceto isso. Cara. Você confia na sua defesa. Você. Entrega para a sua defesa. Fazer o seu trabalho. E foi isso que esse time fez. Foi esse time que conseguiu. É. Pensou nisso. Na verdade. Eles não conseguiram. Né. Perdão. Mas assim. Eles tentaram. E pensaram que iriam conseguir. Até porque. A posição que estava. Era para isso. Tá. É. Pode falar. Bom. Chutava field. Chutava punch. Tentava alguma coisa diferente. Mas. É isso. Né. A corrida. Inside run. Não foi. Vence. Teve a sua possibilidade. Matt Stanford consegue suas conexões. E vence a partida. Dito isso tudo. Novamente. Antes de eu agradecer. Queria pedir para vocês. Curtirem. Compartilharem. E comentarem. Este vídeo. Né. E. Pedir para todos. Que você conhece. Se você também. Não. Não é membro. Do on the clock. Vire. Porque nós temos muito conteúdo bom. E é isso. Até uma próxima. Tchau. Tchau.